Pessoal, vamos falar um pouco sobre lentes de contato hoje. Eu recebi de um monte de gente, de amigo, de paciente, de paciente amigo, notícias a respeito de uma infecção que alguém dormiu com a lente e um parasita carnívoro comeu o olho, a córnea da pessoa. Então vamos lá. O que é isso? Isso existe ou não existe? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que lentes de contato são super seguras, contanto que a gente siga a bula, contanto que a gente siga as orientações do médico, contanto que a gente siga as orientações do fabricante. Então uma das coisas principais é que não se deve dormir de lentes de contato. Até existem alguns modelos em que teoricamente pode dormir. Eu não gosto, eu não recomendo, tá? Mas a maior parte delas não são feitas para a gente dormir. São lentes que a gente ou usa uma vez e joga fora, ou a gente tira antes de dormir e guarda num produto próprio e depois usa a mesma lente no dia seguinte por um certo período de tempo e depois tem que descartar antes de colocar uma lente nova no olho. Pois bem, quando a gente segue as orientações, as lentes são super seguras. Então precisa lembrar que não se deve entrar na água com lentes de contato, não se deve dormir com lentes de contato. E outra, a primeira vez que você está usando, precisa que um médico oftalmologista veja a lente de contato no seu olho, num aparelho que chama lâmpada de fenda que eu tenho aqui atrás, onde é um microscópio que a gente vê como que está a relação da lente com o olho. Se a lente está muito presa, está muito solta, se a lágrima consegue entrar atrás da lente para oxigenar a córnea. Tendo feito isso e seguindo os cuidados, as lentes são super seguras. Se não, realmente pode não ser. Como qualquer coisa, né? Então, tudo que a gente faz seguindo as orientações é muito mais seguro do que se fizer sem seguir as orientações. Então pode usar lente sem medo, contanto que tenha um acompanhamento e contanto que siga as orientações, tá bom? Tchau.